Fala galera, beleza? Saiu a lista de relacionados e o Grêmio vai jogar com três zagueiros contra o Vila Nova. O que pode dar certo nesse time definido pelo técnico Roger? E o Grêmio precisa vencer os dois próximos jogos para entrar de vez no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Deixa eu falar isso aqui para vocês. Vem junto comigo, dá o like, se inscreve, ative as notificações para receber os vídeos. Isso vai ajudar a gente a crescer aqui no canal. E claro, esse é um vídeo apoiado pela Betsu, maior casa de apostas. O link vai estar no primeiro comentário desse vídeo. Vocês podem clicar, se cadastrar no primeiro depósito que vocês fizerem. Usem o código promocional que também está destacado no primeiro comentário, que vocês vão ganhar o dobro do valor depositado. Vamos junto comigo para a gente poder falar a respeito disso, porque o Grêmio vai jogar com três zagueiros sim. E a gente pode definir exatamente isso, porque o Grêmio definiu esse time no treinamento desta sexta-feira. Hoje, sábado, o Grêmio está fazendo sua viagem para a Goiânia. E o time relacionado, os jogadores relacionados, para compor esses 3-5-2. Ele está sendo com os dois goleiros, Breno e Gabriel. Zagueiros, Bruno Alves, Jeromel, Kahneman, Natan e Rodrigues. Laterais, Nicolas e Thiago Rosa. Só dois lateral-esquerdo. Meio campo, Benítez, Biel, Bitelo, Campas, Gabriel Silva, Jonathan Varela, Lucas Silva, Sarará, Thiago Santos e Vila Sante. E os atacantes, Diego Souza, Elias Manuel, Elkson e Janderson. Olha o detalhe, olha o detalhe do time do Grêmio. Não tem um lateral direito. Como que o Grêmio vai montar esse time? E aí, o Roger vai para o 3-5-2. E a gente vem falando sobre o time do 3-5-2, que pode dar essa engrenagem, que pode dar esse up e ajustar esse time para o Campeonato Brasileiro da Série B, que ele vai montado com Jeromel, Bruno e Kahneman. Existe uma possibilidade de ser Rodrigues, Jeromel e Kahneman, com Sarará na direita, Vila Sante e Nicolas, Bitelo e Campas, Biel e Diego Souza. Existe também uma possibilidade dele entrar com Vila Sante, Bitelo e Biel e no ataque, Janderson e Diego Souza. Eu não vou dizer, não vou cravar qual é o time que vai acontecer, mas eu tinha informação de quinta-feira, que o time do Grêmio, que seria treinado, né, que seria trabalhado, não, desculpa, na sexta-feira eu tinha informação que o time do Grêmio seria montado do meio para frente com Vila Sante, Bitelo, Campas e no ataque, Elkson e Diego Souza. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a pergunta é, o que pode dar certo nesse time? O que pode dar errado nesse time do Grêmio, nesse esquema do Roger Machado? Bom, usando três zagueiros, tu fica com um sistema mais protegido, tu tem qualidade de bola na saída da bola, com Jeromel pela direita e Kahneman pela esquerda. Muitos vão dizer que o Kahneman, já escutei isso, que o Kahneman não sabe sair jogando. Bom, lembrando para vocês que o Kahneman já foi lateral esquerdo, ele tem sim qualidade na saída, mas a principal função dele é desarmar, né, ele desarma e toca para sair para o jogo. Com o Bruno Alves sendo o Líbero, ele já jogou dessa forma por muitos anos, ele tem a capacidade sim de ajustar nesse controle. Se for o Rodrigues, o Grêmio ganha com força, né, pela direita e tu tem o Jeromel praticamente ficando na sobra o tempo inteiro e tu vai dar mais qualidade para ele, fazendo com que, qualidade física, fazendo com que, de repente, num segundo tempo, tu possa mudar o esquema e tu tenha o Jeromel a pleno, né, com toda a sua intensidade para poder continuar mantendo mesmo o ritmo que começou a partida. No lado, no meio campo, o que pode dar certo? Como o Grêmio não tem um lateral direito de ofício, vai jogar com o Sarará pelo lado direito do campo. O Sarará é um volante, né, aí que tem o Vila Sante e o Nicolas. Com o Sarará pela direita, tu ganha altura no time, né, tu ganha altura e força na marcação. Tu consegue ajustar ele colocando ele para o meio campo em alguns momentos para poder segurar o adversário. Em vez dele ser um cara que vai ajudar como ala, ele vai ficar mais postado, ajudando como um segundo volante ali na marcação. E aí tu pode soltar o Bitelo para fazer essa ligação do volante para a meia, né, do meio campo ali para chegar próximo do ataque. A dúvida entre Kampaz e Biel como meia, porque o Biel é mais um meia atacante, tu deixaria de ser um 3-5-2 e praticamente tu jogaria no ataque num 3-4-3 ou no 3-4-1-2 com o Biel ali. Mas eu acredito que vai ser o Kampaz, porque ele consegue render um pouco mais aquilo dali, ele consegue prender um pouco mais a bola. Ele tem aquele drible curto dele para poder abrir o espaço e o Roger gosta muito dessa função. Dificilmente ele vai romper linhas, né, como o Grêmio vinha jogando há uns anos atrás. Ele vai ser um cara que vai segurar e vai esperar o ala passar ou a movimentação do atacante. Essa é a parte que vai funcionar no time do Grêmio, que é a parte positiva do time do Grêmio. O Biel é um cara que dribla mais, né, e tem um passe curto com qualidade. O Kampaz já tem um pouco mais de qualidade no passe longo e o chute de fora da área. Então tu tem essa vantagem dele. O Biel tu precisa trabalhar um pouco mais o jogo de campo, dentro do campo, para poder tentar agredir o adversário. No ataque, a possibilidade do próprio Biel jogar do lado do Diego Souza ou o Elgson jogar do lado do Diego Souza. O Elgson, se jogar do lado do Diego Souza, ele vai ter a movimentação que ele vai poder fazer, tanto para a direita quanto para a esquerda, liberado dessa forma. E o Diego Souza é um cara mais posicionado. Se tu usar o Biel, tu vai fazer com que o Biel tenha liberdade para voltar para buscar a bola e fazer o tal 2-1, né, e ir em linha de fundo, na profundidade, porque tu não tem o lado direito. O nosso ala não está, ah, o nosso ala não tem essa qualidade para chegar lá. Ele é um cara que vai chegar no meio de campo, na linha intermediária, né, ou antes do último terço, como o próprio Roger fala, para poder fazer um cruzamento mais ou menos por ali. Já o Biel vai até a linha de fundo para fazer esse cruzamento. Aí, no decorrer do jogo, o Roger vai fazer a sua mudança de esquema, sua mudança tática de jogador, e com certeza vai entrar Janderson para poder fazer isso, porque ele foi bem no último jogo. Ah, Léo, mas o último jogo era contra o Glória. Tudo bem, era contra o Glória, mas ele rendeu daquela forma. Ele consegue fazer aquela função, ele consegue trabalhar naquela linha, linha de fundo ali, naquele último terço, vamos dizer assim, e ele tem sim o drible e a velocidade, porque o Grêmio vai jogar na casa do adversário, certo? Então, o Roger não vai jogar o tempo inteiro pressionando o time. Ele vai fazer isso em fases durante a partida, talvez no início do jogo ele pressione e retorne um pouco, o time mais encaixado para ficar numa linha de meio campo, para poder explorar o contra-ataque. Isso eu falo quando tu vai ter o Campas e o Biel. Mas no segundo tempo, caso ele faça alguma modificação e coloque o Biel no ataque ou o Janderson, tu vai ter isso aí. Pô, Léo, tu tá me dizendo então que o Janderson é a solução? Não. Estou dizendo que ele é o cara da velocidade. O cara da solução no time do Grêmio é Elkson, é Diego Souza, é o Nicolas que vai dar assistência, é o próprio Bitello e o próprio Campas, porque ele tem sim um chute de fora da área. A gente pode dizer que não podemos descartar a possibilidade dele de fora da área conseguir marcar um gol, decidir uma partida e, ah, quando isso aconteceu, bom, ele já fez gol de fora da área. Então, ele tá assim numa evolução e ele provavelmente, o Roger vai tentar dar essa cara pra ele, pra ele poder se soltar um pouco mais e, de repente, não. Trabalhar esse meio, ele como jogador um pouco mais decisivo do que ele, porque ele foi contratado pra isso. Essa é a finalidade. A partir daí do jogo contra o Vila Nova, que o Grêmio precisa, tem obrigação de vencer pra poder chegar no G4, o Grêmio vai jogar contra o Vasco na próxima rodada e também é obrigação de vencer. O Grêmio precisa vencer o Vasco por dois motivos. Primeiro, o Vasco está no G4. Segundo, é jogo de seis pontos. E terceiro, eu tô falando de dois motivos, mas, na verdade, são três. E o terceiro motivo é que tu vai ganhar corpo. E aí, os adversários, principalmente lá, Cruzeiro, que já disparou, que tá a dez pontos hoje na frente do Grêmio, né, o Grêmio tem um jogo a menos, mas tá a dez pontos na frente do Grêmio. Bahia, e o próprio Vasco vão sentir uma certa pressão que o Grêmio, ó, embalou. Porque depois desses dois jogos, o Grêmio pega, né, o novo Horizontino em casa. E aí, o Grêmio em casa vai ter a obrigação de vencer e mete três jogos de vitória em sequência. Estou projetando três vitórias, sim, pro Grêmio a partir de agora. Estou projetando, sim, precisa fazer isso. E aí, depois, o Grêmio vai jogar fora contra o Sport, num campo horrível, num lugar onde, não é muito acessível para os jogadores por conta até da própria movimentação, um time que coloca muita torcida e vai ter as suas adversidades. Comenta aqui o que vocês acharam. Beleza? Dá o like, se inscreve, ative as notificações aqui na Grêmio. E aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma